Se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos lá! Que delícia! Estava tu na balada, a galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Opa! Cheio de delícia daqui Estava tu na balada Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Epa! Eu quero ouvir a galera, hein? Vamos caprichar! Vamos lá, vamos lá! Nossa, o quê? Eu te pego, ai, se 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 eu te pego. Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, 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 tem que esse pego, ai, ai, tem que ter o início. Tem que ter o início. O que é o início? Eu te pego, ai, ai, o início?